Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem e desde já sejam todos bem-vindo e bem-vindo aqui no nosso cantinho, gente. Hoje a gente vai pintar esse barrado, certo? Eu já fiz a metade porque ele é um pouquinho longo, né? Então, pra não ficar muito longo o vídeo, fiz já a metade dele e a gente vai começar dessa parte aqui, ó. Pra essa parte de baixo, onde vai ficar mais sombra, a gente vai usar violeta, ó, violeta, com cuidado. Gente, eu tô usando esse pincel número 20, é um pincel aparado das células macias, eu comprei ele no Amarinho Fernandes, tá? Mas tem a pessoa que vende, quem tiver interesse, me avisa aí, eu quero que eu mando o meu contato pra vocês. Eu mostro pra vocês aonde eu comprei, viu? Esse pincel aqui é muito bom, o Rassé das Macias. Enfim, vamos passar pra nossa pintura, gente, ó. Essa parte aqui tudo vai ficar por baixo, e o babadinho por cima, e aí a gente vai preencher, ó. A gente vai começando preenchendo aqui, debaixo do babado, pra depois a gente fazer as outras partes, porque aí vai ficar mais, porque aqui a gente tem que ficar fazendo com cuidado, pessoal, pra não... Essa tinta não passar por barrado, por babado de cima, né? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha só. E agora, a gente vai emendar bem aqui essa tinta, porque como esse aqui já tá seco, que eu pintei ontem, só que ontem não deu tempo pra fazer o vídeo, aí deixei pra hoje, por isso que tá seco já. Ó. E a gente pinta todinho, tá vendo? Cuidado pra não dobrar e o pano do outro lado sair daqui, ó. Por isso que eu coloquei um pouquinho aqui, ó, na tábua, sem aparecer o outro lado do tecido. Porque a gente vai, ó, pintar dessa forma. Fica bem pintadinho essa barrada aqui. Pra que você não precisar fazer nem barrado de tecido, nem barrado de crochê. Seu pano de prato já vai ficar completinho, gente. E fica uma graça. Olha só. E vamos fazer isso nessa parte todinha, ó. Só não vou colocar, pintar aqui. Pintar só daqui. Agora, mas se você quiser completar, você completa, tá? Eu que não quero completar. Ó. Aí, você vai... Colocando essa violeta. Ficou assim, ó, toda coberta. Agora, a gente não vai fazer mais nada, tá, gente? No final é que a gente vai pôr essas bolinhas com o cabinho do pincel. Mas aqui já tá pronto, né? Só esses enfeitinhos mesmo. Agora, eu vou pegar a minha rosa bebê e vou pintar essa aqui, ó. A fita. E aqui, ó. Colocar tudo isso com essa rosa bebê. E o sombreado vai ser com rosa escura, tá bom? Rosa escura. Ó. Vamos pintar aqui. Esse lá, a fita, né? E o laço também dessa cor. Ó. Aí, gente, esse aqui é uma dica, tá? Mas se você quiser pintar de outra cor, aí você pinta. Não é obrigado você pintar dessa mesma cor, não. Vai, você não gosta dessa composição, né? De cores. Então, você usa outra cor, tá bom? Mas não deixa de pintar. Tô deixando uma bordinha aqui, ó, gente. Sem pintar pra gente entrar com a violeta, tá? Ó. Aqui, ó. O laço vem por aqui também, ó. A flor tá por cima e ele tá por baixo. Então, você vai... Eu tô com o mesmo pincel, pessoal. Depois eu vou trocar quando for fazer o sombreado. Aí, agora eu vou preencher aqui. É, você pode preencher sem medo. Por quê? Porque a gente vai conseguir enxergar o risco. Pra quando eu vim fazendo o sombreado, ó. É melhor fazer parte por parte. Por quê? Pra quando você for fazer o sombreado e a luz, ele não tá seco, né? Tem que ser com ele molhado ainda, pra dar um efeito legal. Vou fazer um pedacinho aqui com vocês. Depois eu faço o resto, ó. Porque é bem... É simples esse barrado, né? Ele é composto por sombra e luz, né? E é só o preenchimento. Nessa primeira etapa, tô usando o mesmo pincel, número 20, aparado. Aparado de fábrica. Tá? Tá? Ó. Tá vendo? Gente, qualquer dúvida, se você quiser os contatos do pincéis, comprar tinta, pano de prato pra pintar, o meu zap tá aqui no meu perfil, tá bom? Tem um botão do WhatsApp, só é você clicar em cima e você vai direto pro meu WhatsApp. E fala lá o que você quer, ou o pincel, ou a tinta, tá? Fala o que você... Que contato você quer, pra poder eu entender, tá bom? Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Agora, eu vou... Finalizar essa parte que já tá pintada. Depois a gente volta... Fazendo as outras partes. Eu vou trocar o meu pincel, usar o pincel número 10, aparado. 15 e 22 e a castela. E vou pegar minha tinta rosa escuro. Tá? Eu vou fazer o sombreado. Vou começando por aqui, ó. Aqui vai ficar praticamente quase todo escurinho mesmo, porque tá bem escondidinho, né? E aqui tem, ó, um pedacinho do laço que tá aparecendo aqui. Eu não botei rosa bebê, não, porque tá bem escurinho. Porque é só rosa escuro mesmo. E aqui a gente também vai fazer um sombreado, né? Que esse laço aqui, a folha tá em cima do laço. Ó. Faz isso e esfuma. Esfuma bastante pra ficar uma cor bem homogênea, uma bem misturadinha uma na outra. Deixa eu ver. Eu não quero ficar com a mão na frente de você, gente. Ó. Aqui. Você fazendo isso aqui, ó. Devagarzinho, sem pressa. Esse pincel, ele é bem legal, gente, porque ele é a cédula... Tem pouca cédula, sabe? Tem uma cédula macia, e o acabamento é excelente pra esses trabalhos aqui, ó. Aí, aqui também, do lado de baixo. Olha só. Agora, eu vou pegar o branco. E o branco a gente vai pôr aqui no meio. Tira o excesso de tinta e esfuma. Tá vendo? Movimento pra lá e pra cá. Pronto. Essa parte aí já tá pronta. Agora, a gente vai passar pra essa. Olha só, gente. O risco, tá? Eu tô vendo. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas o risco eu tô vendo. Essa borodinha, ela tá pra cima. Aí, o risco vai ser... A sombra vai ser aqui, abaixo do risco. Tá vendo? Ó. Você coloca esse rosa escuro. Tá? E vem esfumando. Ó. Aqui de baixo também, você vai colocar esse rosa escuro. Minha cola permanente já acabou dessa talba. Ó. E vou esfumando. Coloco. Esfuma. Aí, aqui, ó. Ele vai vir pra cá, ó. Vendo aqui embaixo. E... Esfuma. Não deixa essa aglomeração de tinta. Mesmo que você tenha que passar por aqui por cima. Você vai vir com o branco aqui e vai dar super certo. Tá bom? Ó. A gente vai aqui. E aqui, ó. Vamos fazer toda essa área que já tá pintada. Desse lado aqui de cima. Aí, é gostoso de pintar esses barrados, gente. Quem me pediu barrado, coloca aí nos comentários. Pra mim saber que você tá assistindo. Você que deu a dica de trazer barrado. É... Pintado. Ó. Aí, você vem por aqui, ó. Tá vendo? E até aqui, ó. Você vai tirar esse excesso daqui, ó. E vai esfumando. Tinta de um lado só do pincel. Bem na pontinha do pincel. Você vai vir aqui, ó. Na debaixo da dobrinha. Vou nessa outra dobrinha. E agora, aqui desse lado. Até aqui, ó. E esfuma. Tira o excesso de tinta. Agora, eu vou lavar o meu pincel. E vou vir com o branco. Fazendo a luz. Ó. Começando por aqui, ó. Fazendo a luz. Sobe com essa tinta. Coloca de novo. Sempre começando do lado que você quer mais claro, tá? E subindo. Aqui, ó, gente. A gente vai, ó. Fazer isso. Tá vendo? Ó. E vai subir com essa tinta pra cá. Aí, agora, a gente tá vendo bem nítido, né? A luz e a sombra. Aqui, do lado de baixo também. Tá vendo? Ó. Você vai dando umas pinceladinhas aqui. Ó. Aqui também. A gente vai, ó. Tá vendo? E dois lados aqui. Porque essa barrada aqui, a dobra dele é diferente, ó. Esse pedacinho aqui. Tá vendo aí? Você só é, ó. Esfumar. Certo? Aqui também, ó. Você vai, ó. Fazer. Vou tirar o excesso de tinta. Eu vou pegar outro pincel, gente. Pincel número quatro. Pra essa área aqui. Que é a área pequena. Pra não borrar, né? Ó. Aí, você vai... Aqui também, tá vendo? Você vai dar prosseguimento. Vamos cobrir o resto. Com o rosa bebê. Depois, eu vim fazendo o sombreado com vocês, tá bom? Vou cobrir ela todinha e volto fazendo o sombreado. Então, pessoal, já tá toda cobertinha. Cobri, inclusive, até o laço. E agora, a gente vai só sombriar, gente. É do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Do mesmo jeito. Aqui debaixo do laço. Ó. E agora, aqui, ó. Vai ser a mesma coisa. Aqui. Eu vou me esfumar, pra não ficar... Concentração de tinta. E eu vou fazendo ela todinha, que vai ser do mesmo jeito. Tá vendo? Descendo. Vindo aqui. E esfumando. Agora, eu tô vindo fazendo, ó. Depois de feito tudo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse... Nesse lado, ó. Que é o brilho com o branco. Tá vendo? Feito isso, gente. Agora, a gente vai passar pro laço. Mesma coisa, ó. Aqui, ó. Esse pedacinho redondinho. Que ele vai ficar mais clarinho, né? E a sombra vai de baixo. Tá vendo? Então, eu peguei o pincel número quatro, tá? Que o laço é bem menorzinho. Ó. Aqui, adentro. E aqui, ó. Dentro. Tá abertinho. A abertura do laço. E aqui, ó. Tem... Uma sombra também, gente. Ó. Aqui, outra sombra. Agora, a gente vai pegar o branco. Esse aqui vai ficar todo coberto de branco. Ó. E as partes onde a gente não colocou... A sombra, né? A gente vai colocar a luz. Aqui, ó. Aqui, ó. Lá e pra cá. Aqui dentro. Na ponta. Nas bordas, melhor dizendo. E aí, você vai repetir aqui do outro lado. E então, pessoal. Agora, ó. Eu tô colocando mais sombreado aqui. Ó. Pra ele ficar mais... É evidente, ó. Tá vendo? Coloca pouca tinta no cantinho do pincel. E puxando aqui, ó. Devagarzinho. Pra acender mais esse sombreado. E ficar um pouco mais marcado, sabe? Ó. Aqui. Aí, você vai colocar em todos os lugares. Feito isso, gente. Agora, a gente vai cobrir esses pedacinhos aqui, ó. Com essa violeta, tá vendo? Feito isso, a gente vai vir com o branco. Fazendo o brilho aqui na ponta. Essa daqui tem brilho, né? Que ela tá por cima de todas. Só o barrado de baixo aqui não, né? Porque ele tá por baixo. Ó. Você vai fazer em todas as bordinhas, tá vendo? Desse jeito. Coloca a tinta. Depois, você vem esfumando, ó. Esfumando a tinta. Movimento pra lá e pra cá. Agora, no cabo do pincel. Esse pincel número 20 é um cabo mais grossinho. A gente vai fazer aqui a de baixo. Ó. Tá vendo? E aí, essa tinta aqui é a rosa bebê, tá? A que a gente pintou o barrado, certo? Agora, eu vou trocar o meu pincel. Vou pegar o pincel menor, que o cabo é mais fininho. Aí, a gente vai fazer isso aqui. Você pode fazer isso com pinta-bolinho, tá? Eu tenho um pinta-bolinho aqui, só que eu quero dar uma dica prática pra vocês, né? Quem não tem pinta-bolinho. Esse aqui é menorzinho. Aí, a gente vai fazer aqui. E ficou assim, gente. O nosso barrado. Eu vou levantar mais um pouquinho a câmera pra vocês verem todinho. Ó, como ficou. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte e compartilha, tá bom? Tchau e até a próxima dica.